Oi meus amores, bom dia, tudo bem? A Prodriana está vindo aqui agora para contar uma história para vocês. Uma história linda e uma história cheia de amor. Sabe qual é essa história? Essa história da Páscoa. A Páscoa é uma linda história de amor, porque Deus lá do céu olhou para a terra e decidiu enviar o seu filho. Aí, ele escolheu uma moça chamada Maria para dar a luz ao menino Jesus. E assim, nasceu uma história linda de amor e nasceu Jesus. Maria deu a luz a Jesus. Olha, crianças, como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso. Assim, nasceu o menino Jesus. E ele foi crescendo, crescendo, ensinando. Ele foi fazendo milagres. E assim, ele cumpriu o seu propósito aqui na terra. O menino Jesus cumpriu o seu propósito aqui na terra. Mas ele tinha que cumprir o seu maior propósito. Ele tinha crianças que morreram em uma cruz. Jesus morreu em uma cruz para nos salvar. Se ele não tivesse morrido na cruz, nós não estaríamos aqui juntinhos. Ele morreu por mim, por você, por todos nós. E assim, ele morreu para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz. Mas não fique triste, crianças, porque Jesus... Ah, Jesus! Jesus morreu na sexta. Foram três dias. Um, dois, três. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, crianças. Jesus ressuscitou. Ele morreu na sexta, passou o sábado, passou o domingo. E ele ressuscitou e voltou para junto de seu pai, Deus. Porque Deus o enviou aqui na terra, para ele cumprir esse propósito lindo para conosco. E assim, Jesus ressuscitou. Assim, crianças, assim somos nós. Sabia que nós somos assim também? Quando nós vamos para a escola, depois, nós retornamos para casa. Voltamos para casa para ficar com o papai, com a mamãe. Assim, assim foi Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou, cumprindo o seu propósito. Ele voltou para Deus. E aí, crianças, eu quero dizer para vocês que a Páscoa... A Páscoa significa o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio à terra para tirar o pecado do mundo e nos salvar. Não é coelho. É coelho para o Adriana? Não! É o Cordeiro. A Páscoa é a vida, é a morte e é a ressurreição de Jesus. A Páscoa é uma linda história de amor de Deus para com nós. A Páscoa é uma linda história de amor de Deus para com nós, para comigo, para com você. Olha só! A Páscoa é uma linda história de amor de Deus para com nós.